Muito bem, boa tarde, estamos aqui começando mais uma aula do programa de pós-graduação em ciência política no curso de desenho de pesquisa para inferência causal. Nas últimas aulas a gente discutiu experimentos, o modelo de resultados potenciais dos experimentos e depois a gente discutiu algumas formas de ajudar os experimentos a melhorar estimativas usando o blocking e usando covariate adjustments, o ajuste em covariáveis. Hoje a gente começa a discutir o que a gente chama de modelos de selection on observables. E o contexto para essa discussão é um contexto que, lembrando que quando a gente está fazendo randomização, como a gente discutiu nas últimas aulas, a gente sabe que o processo de aleatorização do tratamento permite que a estimativa seja enviesada, a estimativa do resultado potencial que a gente não observa seja enviesada, porque o valor estimado de Y0I para os casos tratados, o que a gente nunca observa, ele deveria ser possível ser estimado por meio do valor esperado de Y0 dado o DI, que sim a gente observa. A mesma coisa acontece para o outro lado da equação. O valor esperado do resultado potencial de tratamento dado que aquele indivíduo participou do controle é estimado, a randomização nos permite dizer que esse valor é uma estimativa não enviesada, usando o valor esperado de Y1 dado que o tratamento também é 1. Então, a gente discutiu isso nas últimas aulas, a randomização é que permite que a estimativa daquilo que a gente não observa possa ser feita pelo que a gente observa. E a gente vai dizer que a estimativa não é enviesada, porque tem randomização. O nome que a gente dá a esse processo é balancing. Qual que é o ponto aqui? É que se a gente tem dois grupos, controle e tratamento, que foram construídos de maneira aleatória, eles teriam todas as variáveis observadas e não observadas, balanceadas, ou seja, parecidas. Nós teríamos construído, em tese, um grupo de controle parecido com o de tratamento e vice-versa. Então, a gente consegue resolver esse problema teoricamente, assumindo que tem aí o balanceamento. No entanto, como a gente já falou, nem sempre é possível randomizar. E é por isso que há tantos estudos na ciência política com dados observacionais. O que é um estudo observacional, pensando na sua dinâmica de estimativa? É um estudo em que a gente ajusta pelas co-variáveis observadas, na esperança que as variáveis que a gente não observa, mas a gente sabe que existem no mundo, também estão balanceadas entre o grupo de controle e o grupo de tratamento. Ou seja, usando a lógica dos resultados potenciais, o que a gente está dizendo aqui é que a gente espera que, depois de ajustar por alguma co-variável observada, o valor esperado do resultado potencial controle, dado que aquela pessoa poderia estar no tratamento, é semelhante ao valor esperado do resultado potencial do controle, dado que, de fato, aquele indivíduo esteve no controle. O que a gente vai fazer no resto dessa disciplina é avaliar e melhorar os estudos observacionais que vocês já fazem. Todo mundo aqui que está fazendo esse curso já fez curso de regressão, já fez curso de análise de dados com dados observacionais. O que nós vamos discutir aqui no resto do semestre é como é que faz para melhorar esse desenho de pesquisa observacional contando com alguns truques, ou alguns pressupostos que vão permitir que a gente afirme que, como está dito aí nessa frase anterior, a gente espera que as variáveis de grupo de controle e tratamento sejam balanceadas, tanto no que é observado, como no que não é observado. De modo que a gente vai discutir muito daqui para frente, eu vou perguntar o tempo todo para vocês nas discussões, e vocês têm que se acostumar a fazer isso pensando nos trabalhos de vocês, qual que é a estratégia de identificação dos resultados potenciais que estão missing, usando dados observacionais. Todo trabalho que envolve dado observacional num desenho quase experimental, você vai ter que responder essa pergunta. Quais são os pressupostos que envolvem a aceitação ou não desse modelo? É possível melhorar ou diminuir a força desses pressupostos para que a análise seja mais robusta? E esses pressupostos que vocês estão fazendo, eles são críveis? Vocês estão falando de algo que de fato faz sentido? É possível testar algum desses pressupostos? São todas perguntas que vão fazer parte desse nosso processo. Então vamos comparar, vamos fazer agora uma incursão, pelo que os americanos gostam de chamar de good, the bad and the ugly. Tem o mundo ideal, tem aquilo que é famoso, o ótimo inimigo do bom, e tem o que realmente não é bom, em desenho de pesquisa. Então, considerando a dimensão, tratamento, co-variáveis e resultado, quando a gente está falando de um experimento aleatório, a gente sabe que tratamento, co-variáveis e outcome são bem definidos. O tratamento é, você sabe exatamente o que está acontecendo, a dosagem, a quantidade, como, a maneira. Há uma distinção muito clara entre o que são as co-variáveis e o que é o resultado daquele desenho. E o pesquisador controla o mecanismo de distribuição do tratamento. Então esse é o modelo ideal, que a gente discutiu na aula passada. Mas como a gente sabe, é impossível randomizar tudo. Então tem o estudo observacional do melhor tipo. Como é que ele é? O tratamento é bem definido, então a gente sabe exatamente qual é a variável tratamento que a gente quer estudar, qual é o efeito que ela vai produzir. Existe uma distinção muito clara entre o que é co-variável e o que é resultado. E a gente sabe como o mecanismo de distribuição do tratamento foi dado. A gente sabe como ele foi feito, embora a gente não controle a maneira dele ser feito. A pergunta que vocês têm que responder, se tiverem um bom estudo observacional, é por que duas unidades que são idênticas, em co-variáveis e mensuráveis, receberam tratamentos diferentes? Ser capaz de responder essa pergunta é o grande desafio. Mas se você tem uma resposta, é porque você tem um bom estudo observacional. Por que essas duas mulheres, que têm a mesma idade, a mesma escolaridade, moram no mesmo bairro, têm a mesma cor de pele, por que elas têm salários diferentes? A pergunta é importante para ser respondida. E se você tem uma resposta, é porque você tem um bom estudo observacional. Agora, também existem estudos observacionais que são mais pobres, que são piores. Nesses casos, a distinção entre co-variáveis e o resultado não é muito clara, ou seja, não é exógena a relação entre o outcome e as co-variáveis, e não há uma noção muito clara do mecanismo de distribuição do efeito. Um bom exemplo disso, em política comparada, são os estudos que envolvem, por exemplo, a relação entre economia e democracia. Afinal de contas, o que determina o quê? O melhor resultado econômico é também parte da democracia. Democracia, a distinção não é tão clara de como esse mecanismo se dá, e, obviamente, não há nenhum controle da distribuição desse tipo de efeito sobre o resultado. Então, você tem randomized experiment, mundo ideal, better observational study, que é onde a maioria de nós está, quando a gente está estudando e escrevendo, porque, como eu disse, é muito difícil fazer experimentos aleatórios o tempo todo, além de ser caro, além de o dado ser difícil, e tem os estudos observacionais ruins. Então, vocês têm que sempre pensar que o ideal é estar no randomized, mas que os better observational studies são aceitos na literatura. Em termos de como o tratamento é designado, em randomized experiment, a gente sabe que isso é feito de maneira aleatória. A gente sorteia quem vai receber o tratamento. No caso dos estudos observacionais bons, embora a distribuição do tratamento não seja aleatória, não houve um sorteio para distribuição, a gente pode argumentar que as circunstâncias, o cenário em que o estudo é feito e desenhado, ele envolve uma escolha de tal modo que, pelo menos dentro de algum dos grupos, é possível dizer que o tratamento não está relacionado com o potential outcome. Como é que traduz essa frase? De maneira mais explícita. Nos estudos observacionais desejáveis, aqueles que nós gostamos de fazer, os que são publicados com mais facilidade na literatura, também chamados de natural ou quasi-experiment, os experimentos naturais ou quase-experimentos, embora é impossível dizer que o tratamento veio de um sorteio, ele está distribuído de tal modo que é impossível dizer que, a priori, o tratamento está conectado com os resultados potenciais. Ou seja, ter um resultado potencial de controle ou ter um resultado potencial de tratamento não está associado necessariamente com a maneira como o tratamento foi dado. A melhor maneira de entender isso é vendo o efeito de uma lei que diz que municípios com 200 mil eleitores, mais de 200 mil eleitores, terá segundo turno, municípios com menos de 200 mil eleitores, não terá segundo turno. Vocês concordam que municípios que têm 199 mil habitantes não diferenciam-se muito, do ponto de vista dessa variável, dos eleitores da cidade que têm 200 mil eleitores? Eles são muito parecidos. O número é um erro quase que fez com que você estivesse do lado de cá ou do lado de lá da amostra. Então, para ver o efeito da regra de segundo turno sobre a eleição, é bacana construir um desenho de pesquisa em que você compara cidades que estão abaixo de 200 mil com um pouco de 200 mil para ver, por exemplo, existe o famoso argumento do Verger dizendo que dois turnos fazem com que as eleições de primeiro turno tenham mais candidatos. Será que isso é verdade? Então, dá para comparar cidades que só têm primeiro turno com os dados que têm dois turnos e faz essa comparação principalmente naqueles municípios que têm nessa variável tratamento um resultado ali próximo. Os estudos observacionais mais fracos, vamos dizer assim, são os estudos que não prestam nenhuma atenção no processo em que o tratamento foi construído e o processo em que o tratamento afeta, a maneira como ele afeta os resultados. E geralmente a crítica em relação a esses estudos é que as unidades que vão para o grupo de tratamento muitas vezes são aquelas que foram auto-selecionadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Há vários estudos em que a gente sabe que o próprio indivíduo ou país ou unidade que está sendo estudada faz de tudo para entrar no tratamento porque o tratamento dá um benefício. Nesses casos, esse viés de auto-seleção gera, na verdade, um estudo observacional muito ruim. Então, de novo, em randomized experiment, você tem random assignment, em better observational study, a gente tem uma distribuição do tratamento que não é aleatória, mas é dada de uma maneira que parece aleatória e no caso dos poor observational studies, é aquele em que o autor não está nem um pouco preocupado com esse processo. Gustavo levantou a mão. Diga, Gustavo. Felipe, no slide 2 aí, você diz, você faz uma pergunta retórica, como podemos enfraquecer os pressupostos? O que é enfraquecer os pressupostos? É não deixar que o resultado do seu estudo seja dependente do pressuposto. Então, por exemplo, lembra que eu falei na outra aula que era importante quando você faz covariate adjustment em randomized experiment? Era importante tanto, por um lado, mostrar os resultados ajustados com os resultados não ajustados? Essa é uma maneira de mostrar que o pressuposto que você está usando de, ah, eu vou ajustar as covariáveis vai ajudar a minha estimativa, de que ele não é tão importante assim para o seu estudo. Ele não é model dependent. Então, enfraquecer os pressupostos é o mesmo que minimizar a chance deles afetarem o resultado. Se foram os pressupostos que você escolheu que estão determinando o resultado, o seu estudo é fraco. Isso é o mesmo que trazer argumentos no sentido de mostrar que o pressuposto se mantém? Não, isso é o mesmo do que dizer o seguinte, eu estou assumindo que esses dois grupos são iguais ou são parecidos. Será que eu posso enfraquecer esse pressuposto dizendo, olha, ao invés de assumir que eles são parecidos, não, ao invés de assumir que eles são iguais, eu vou assumir que eles são parecidos. Será que isso muda a maneira como se lida com o resultado? quanto menos você precisar se amparar nos pressupostos que você fez, assumindo que os grupos são iguais ou são diferentes, ou que uma variável que você... Tem muito estudo que é assim, ah, os grupos são iguais, mas eles tinham que ser iguais numa variável que você não observa, Gustavo. E aí, como é que faz? Esse é um pressuposto muito forte, concorda? Você está assumindo que eles são iguais, mas a principal variável que devia fazê-los iguais, que é a hipótese alternativa do seu estudo, você não observa. Então, você concorda que esse pressuposto é muito forte para a sua análise? Você não vai conseguir me mostrar que ele é verdadeiro? Então, o ideal dos estudos observacionais melhores é que você tenha menos pressupostos que quase que determinam o resultado. E aí, isso vai ser dependente do modelo de análise? Esse tipo de argumento vai se dar quando você me mostra que todos os seus pressupostos têm, por exemplo, evidência para eles. Você vai depender menos simplesmente do seu argumento. Você vai poder me mostrar a evidência, por exemplo, deles. Não, eu digo esse processo de enfraquecer os pressupostos. Como que eu consigo enfraquecer? se um modelo depende de um pressuposto forte, como que eu vou conseguir transformar isso para um pressuposto mais fraco? Pensando num desenho de pesquisa que seja menos dependente cada vez mais ao longo do paper ou da tese dos pressupostos do desenho. você vai se lembrar deixa eu dar um exemplo assim, talvez que vai clarear um pouco melhor o que você está perguntando. Você tem esse famoso paper que começa com a correlação entre tal e tal coisa é forte, estatisticamente significativa. Mas será que ela se sustenta quando eu controlo por isso? Aí você faz um modelo. E se eu controlar por isso e por isso? Aí você faz outro modelo. Não é assim? Esse processo é uma forma de me mostrar demonstrar estatisticamente no caso dos desenhos observacionais que eu dependo menos de pressupostos que na verdade eu não estou pressupondo apenas além de pressupor eu estou demonstrando que no efeito combinado aquele efeito que eu espero ainda está vivo ainda é evidente. Entendeu? Então a maneira de você reduzir a força dos pressupostos é demonstrando metodologicamente ao longo do paper que aquilo que você acha tem algum amparo na realidade nos dados no balanceamento que você construiu e por aí vai. Então discutimos aqui as diferenças dos tipos de estudos entre tratamento com variáveis autoclâmbios também na maneira como os tratamentos são distribuídos e a comparação entre controle e tratamento né para comparar grupo de tratamento e grupo de controle em randomized experiment a gente vai usar uma tabela de balanceamento para variáveis observáveis é a mesma coisa que a gente vai fazer em estudos observacionais considerados bons né mas para estudos observacionais também é desejável que além de fazer tabela de balanceamento para variáveis observadas seria também legal fazer análise sensitiva sensitivity analysis para as variáveis não observadas eu vou ensinar isso mais para o fim do curso tá esse é um tema que está ganhando muita relevância hoje para quem trabalha com quase experimentos no caso dos estudos ruins aqueles que vocês não querem publicar né esses são os estudos que não se preocupam com isso não se preocupam de mostrar que o grupo tratamento e controle mesmo numa lógica observacional que tem diferenças ou que não tem diferenças estatisticamente significativas tá no que diz respeito a possibilidade de eliminar hipóteses alternativas como é que funciona isso em randomized experiments o que que a gente faz a gente lista alternativas plausíveis e a gente desenha um estudo na tentativa de é colocar a luz no problema ou evitar essas alternativas possíveis né então se você acha que né o que o que resolve a dor de cabeça é simplesmente a pessoa achar que foi tratada né é o que que o que que você pode fazer agora tá num momento muito legal de fazer isso vocês podiam fazer isso é a primeira vez que os cientistas políticos podem fazer experimentos com remédio né vocês podiam pegar um grupo isso seria bem legal tô pensando aqui agora um grupo grande dividir em três é aleatoriamente pra um grupo você dá cloroquina pro outro grupo você dá um remédio que você chama de cloroquina mas na verdade não tem nada dentro e no terceiro você não dá nenhum remédio e aí você acompanha se o a cloroquina de fato ajudou alguém a melhorar ou foi simplesmente tomar cloroquina que fez você achar que você tá bom de de covid ó esse é um estudo que vocês nunca vão poder fazer na vida mas agora como tá tudo politizado vocês tem que aproveitar a oportunidade como é que faz isso é fazendo placebos desenho de placebo de muitos tratamentos né no caso da por exemplo da pesquisa de fake news que eu fiz com a Natália Fred e Nara a gente testou tanto o tratamento da autodefesa como o tratamento da do jornal né defendendo a fake news por quê? porque a gente queria eliminar hipóteses alternativas né nesse caso o que a gente vai ter que fazer é no paper reportar é né o que a gente acha que poderia ter acontecido se tivesse se não tivesse havido uma um atrito necessário ou se alguém se foi a possibilidade de alguém não tomar o remédio não ser tratado né a ideia de não compliance é a diferença disso olha que interessante dos randomized experiments para os estudos observacionais é a gente também lista alternativas plausíveis e o que a gente faz no desenho da pesquisa é incluir algumas é algumas features algumas características nesse estudo que vão jogar a luz sobre a necessidade de controlar por esses efeitos alternativos né é por isso que a gente faz é por exemplo longitudinal covariate a gente pega uma o mesmo resultado ao longo do tempo para ver se a gente usa o tempo como uma forma de controlar é é por por variações aleatórias no tempo é em estudos observacionais é importante né eliminar sempre as alternativas fazendo essas análises observacionais e sempre examinando a sensitividade a sensibilidade é do nosso das nossas estimativas né é deixar claro que no caso dos experimentos o trabalho que vocês vão fazer é muito simples comparar a média ver se teve attrition se teve compliance fez isso reporta o average treatment effect da diferença de média no caso dos estudos observacionais e é por isso que a gente vai gastar um tantão do semestre nele e gastou só um tantinho em randomized experiments vocês vão ter muito mais trabalho em justificar que aquele desenho na verdade fez com que controle e tratamento fossem quase aleatórios e as estimativas estão correntes é e os estudos ruins os que vocês não vão fazer são aqueles em que não fazem nada disso que estão mencionados aqui para lidar com a questão da plausibilidade de hipóteses rivais os piores estudos que a gente lê são aqueles que tem pouca evidência e um tantão de afirmação não embasada então como vocês já sabem que vocês não vão conseguir fazer randomized experimentos para tudo a gente vai ter que introduzir ensinar para vocês formas de fazer estudos observacionais que sejam de qualidade então algumas coisas que a gente vai fazer alguns desenhos que a gente vai utilizar o primeiro é um desenho que a gente chama de finding experiments que é quando você tem um dado e você procura naquele dado experimentos que foram construídos de maneira natural então existe ali existe uma defesa de que aquele dado apresenta um controle um tratamento independente o tratamento parece que foi distribuído de uma maneira que não é aleatório mas que podia ser quase aleatório esse é um dos desenhos que a gente vai procurar então a gente vai usar conditional ignorability controlling for common causes e selection on observables para lidar com isso o outro tipo de desenho que a gente vai lidar é o que a gente chama de overtime comparisons em que como eu disse a gente vai montar um painel de indicadores ao longo do tempo mesma unidade ao longo do tempo e o que a gente vai fazer é comparar dados ao longo do tempo para remover aquelas variáveis que podiam estar confundindo o efeito mas que não variam no tempo é aquela história quando você tem um retrato você diz assim ah mas o Brasil tem mais covid do que a Argentina porque o Brasil tem um povo mais pobre do que a Argentina ou porque o Brasil é mais quente que a Argentina esse é quase uma variável fixa é invariável ué mas se a gente fizer o mesmo estudo ao longo do tempo em que na Argentina se aquece o Brasil se esfria e vice-versa a gente remove essa variável que não varia no tempo como possível explicação e incorpora aí uma outra uma outra dimensão de variável e aí uma das coisas que a gente vai estudar são os efeitos fixos ou efeitos aleatórios no tempo tem um outro tipo de desenho que a gente também vai aprender que são também desenhos feitos ao longo do tempo mas que ao mesmo tempo que variam o tempo variam também na comparação entre grupos por quê? porque a gente quer remover efeitos que são invariáveis no tempo e que também amadurecem com o tempo as pessoas quando vão o mesmo indivíduo mais velho vai ficando mais maduro então a gente quando faz um painel com alguém a gente está também tentando ver se o efeito da maturidade individual de cada um que a gente está estudando pode ser excluído do processo de explicação e aí a gente vai ter alguns modelos de diferença em diferença os modelos de painel e os modelos de controle sintético tudo isso a gente vai aprender nessa disciplina a outra o outro modelo é encontrar alguma coisa que substitua o tratamento mas que aconteça de maneira aleatória e esses são os desenhos mais difíceis de encontrar depois a gente vai entender por quê mas são chamadas variáveis instrumentais em que você usa uma variável como proxy de uma outra mas a proxy na verdade é aleatória o outro tipo de desenho observacional que a gente vai aprender é o desenho em que acontece uma mudança muito rápida em algum componente uma mudança súbita e a gente vai levar vantagem sobre essa mudança súbita que aconteceu são os casos da regressão de descontinuidade e as séries temporais que são interrompidas por algum evento então todos esses desenhos vão ser estudados nesse curso ou seja muito conteúdo além de sensitivity analysis and bounds e limites que é uma área mais nova da área de inferência causal mas nós vamos estudar todos esses elementos tá bom? vamos fazer uma coisa? só vou dar mais esse slide aqui a gente então fecha para eu poder fechar a gravação aqui é muito importante vocês entenderem esse inglês é muito difícil porque é um inglês britânico clássico mas é muito importante que vocês entendam que estratégia de identificação é algo que está embasado nos pressupostos das análises que vocês vão oferecer tem nada a ver com ferramenta ah, usei aqui um tipo de coisa para fazer para consertar esse problema não a gente não usa ferramenta para defender a nossa estratégia de identificação não sei se vocês vão se lembrar mas o que que é estratégia de identificação de diferença causal alguém consegue dizer com era simples aí o objetivo saber se a gente vai ter os dados para fazer análise se a gente consegue fazer em um desenho hipotético a gente tem os dados da população que vai gerar um efeito e a gente vai conseguir retirar uma amostra desses dados para fazer análise e isso se traduz de que maneira Yuli quando a gente está falando em resultados potenciais o que que significa ter os dados para fazer análise em experimentos ou em desenhos observacionais não no geral em potencial outcome em linguagem de resultado potencial se a gente vai ter como fazer o tratamento não em controle no caso não é bem isso não é se a gente vai ter outra coisa não é se a gente vai ser capaz de fazer o tratamento não quem consegue essa parte de saber se a gente ia ter como de fato identificar o resultado potencial que a gente está procurando muito bem como é que a gente identifica o resultado potencial eu acho que era através dos dados não através do através do efeito na verdade é a capacidade que os dados vão te dar de estimar aquilo que você não observa a partir do que você observa ou seja a estratégia de identificação envolve necessariamente a capacidade de usando os dados que a gente tem será que eu sou capaz de ver né calcular o valor esperado de y0 dado d1 se eu só tenho y0 d0 estimar isso que falta é o que você vai ter que responder se os dados que você tem te permitem tá é então o importante é lembrar que o que vai fazer seu resultado causal não são as ferramentas que você usa ah estou usando uma regressão assim assim assado usando o R não é isso que te dá um resultado causal são os pressupostos que vocês fazem de que o grupo de controle é balanceado com o grupo de tratamento de que o tratamento é independente do das covariáveis e do resultado de que o tratamento é desculpa independente dos resultados potenciais de que é você pode considerar que o tratamento foi distribuído como se fosse aleatório e por aí vai então estão nos pressupostos o foco da estratégia de identificação então é a lógica aqui é nenhum de vocês o que vocês estão fazendo nesse curso vão dizer ah minha estimativa é causal porque eu usei matching minha estimativa é causal porque eu usei variável instrumental minha estimativa é causal porque eu usei não minha estimativa é causal porque eu consigo estimar o resultado potencial nesse caso para fazer a comparação correta porque esse grupo de tratamento é diferente do grupo de controle a maneira como ele foi definido parece aleatório olha como é que o balanceamento entre eles é bom olha como é que essa estimativa eu tenho bons argumentos para justificar que quem recebeu o tratamento ou quem recebeu o controle são quase idênticos a única coisa que muda é o fato que por causa de uma lei esse cara recebe dois turnos e esse cara não tem tá então nunca usem essa referência do ah eu fiz matching portanto eu tenho causalidade não é a técnica não é a ferramenta que te dá isso são os pressupostos que a gente discutiu ao longo daquela primeira etapa da aula em que a gente falou dos resultados potenciais dos problemas fundamentais da inferência causal e tudo aí vai tá bom então se apeguem a essas justificativas na hora de escrever os papers e não na ideia de que ah eu usei uma ferramenta tal e portanto é cálculo combinado então eu vou fazer o seguinte eu vou nós chegamos aqui em 40 minutos de aula eu vou parar a aula vou fazer a exportação enquanto isso a gente toma uma água pega um café daqui a pouquinho eu mando um link novo lá no grupo e a gente volta alguma pergunta alguma dúvida não então tá bom ah fala tipo assim eu tava tentando terminar de incorporar essas últimas coisas que você falou e eu queria ver se faz sentido dessa forma que eu formulei então fala que a discussão sobre causalidade ela tá muito mais na lógica do que na técnica então tipo assim você precisa provar que você não tá comentando uma falácia quando você argumenta se alguma coisa é causal é mais ou menos isso né exatamente exatamente a técnica é um mero instrumento pra rodar matematicamente calcular um efeito matemático mas o que vai o que vai defender de fato Florencio se o estudo se o desenho da pesquisa permite um resultado causal são os pressupostos e a lógica da maneira como o dado foi produzido sem isso é impossível dizer que há um resultado causal é por isso que eu vou gastar tanto tempo nas aulas falando das técnicas na verdade discutindo os pressupostos né o que você tem que encontrar em cada um dos casos porque é como se fosse um guia né que a gente vai estar fazendo pra pra cada um escolher usar cada uma dessas técnicas na hora que achar mais apropriado então é a lógica que determina sem dúvida nenhuma são os pressupostos da análise que determinam se eu vou ter um resultado causal beleza então vou desligar daqui a pouquinho a gente volta e aí eu vou ter as pessoas costumam que O que é isso?